Tem projetos atuais que vêm em razão das manifestações, tem projetos antigos que estavam sem nenhuma movimentação na comissão e a comissão de Constituição e Justiça entendeu com a presidência da casa concentrar essa energia a mais para apreciar todos os projetos que versam sob segurança. Acho que isso vai nos dar a condição de ao sistematizar um relatório final, temos a certeza que tanto em plenário quanto em outra comissão, no caso a CCJ, teremos aí a aprovação facilitada porque a discussão de mérito foi bem trabalhada na comissão de segurança.